Tudo bem? Fale bem alto, você estava falando alto dali, fale bem alto, tudo bem? Um rumo não, diga, tá, diga. Fale bem alto o seu nome, qual é o seu nome? Não, é para falar alto, qual é o seu nome? Isso. Paulo de quê? Paulo de Tássio. Você é crente em Jesus? Sim ou não? E você me conhece de onde? Que negócio? Você me conhece que negócio, homem? Ei? Ah, você que me abraçou lá naquele dia das crianças? Foi você? Você tem pai? Como é o nome dele? Beto? E a sua mãe? Cleide? Eide? Eles são evangelhos, são crentes eles? É só você que é crente? Agora foi que foi. Você é crente sozinho em casa? Ah. E você gosta de mim? Por quê? O que foi que eu fiz que você gosta de mim? Eu sou legal? Peraí, 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 isso aqui é interessante. Dá ali, ali. Diga no microfone o que você fala agora por último. Eu sou o quê? Fale aí. Você é muito especial para mim. Por que que eu sou especial para você? Porque você é legal. Quantos anos você tem? Seis. Seis. Você sonha ser um pregador igual o Paixão Gessé? Sim. Ele canta? Você canta? Canto. Toca fogo aí. Qual é a canção que você vai cantar? Neste lugar, tuas eias. Vai me entregar toda a mente O teu toque Abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar Entender O teu toque Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aleluia! Aquilo que lhe gostar Tu inclinará Do seu roubido Meu Deus! Olha o fechamento do sermão! A igreja adora o Senhor! Mais vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Minha jena chale Minha jena chale Minha jena chale Que tal agora, pertinho de mim? Seu pai trabalha de quê? Pintor. E sua mãe? Trabalha não. Você mora onde? Na Rua F. Onde é a Rua F? Qual é o bairro? Barroso. Sua casa é grande? Uhum. Tem muita comida lá? Tem. Você não tem falta de nada? Não, porque Jesus me dá comida. Puxa vida! Oh! Oh! O que é isso? Deus está batendo em nós neste momento. O que é que você tem mais vontade de ganhar e ainda não tem? Eu quero ir pro céu. Quando você chegar em casa, vai ter janta pra você? Vai, porque Deus vai me dar. Qual é o presente que você não tem e você desejarei ganhar? Ir pro céu e conhecer Deus. Eu não sei o que é que essa igreja exige mais de Deus. Meu Deus do céu. O coração dele está aqui em tempo de sair pela boca. Eu já fiz várias perguntas pra dar alguma coisa a ele. Vocês estão vendo, obreiros? Que lição pra nós? Eu estou machucado aqui e Deus me curou dele. Já está nascendo o cabelo. Você está machucado? O que foi? Uma bancada, mas já está começando a ficar preto. Jesus curou. Jesus me curou. Pois é. Seu nome é? Paulo. Paulo. Eu queria muito... Eu estou tão apaixonado por você que eu queria lhe dar um presente. Eu não sei o que é. Mas você disse que não tem falta de nada. Jesus dá tudo a você. Mas se você quiser me dar um presente, Deus vai te dar pra você me dar. O que é que falta na sua casa que vocês precisam? A gente não precisa de nada. A gente já tem bênção. É chibata demais nos bênçãos da gente aqui. Deus está metendo a peia em nós. É melhor eu não perguntar mais nada. Que lição, irmãos. A confirmação da mensagem. Foi ou não foi? Eu sou apaixonado por essa igreja. E eu sempre queria conhecer o pastor Jassar. Você é apaixonado pela igreja? Sou. E eu quero que abençoe os hospitais que tem crianças doentes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei mais nem como é que termina esse culto, hein? Tá bom, Paulo. Eu não sei mais nem como é que termina esse culto. Eu não sei mais como é que termina esse culto. Eu não sei mais como é que termina esse culto. Eu não sei mais como é que termina esse culto. Eu não sei mais como é que termina esse culto. Eu não sei mais como é que termina esse culto. Não.